E aí pessoal, beleza? E bem-vindo aqui é mais uma parte desse jogo fantástico Cara, eu tô adorando esse jogo aqui O jogo tá muito legal Eu quero ficar com meu brother de... Meu brother de sniper Na primeira mão Vou clicar no shift aqui Tem uma ammo box Uma caixa de munição Vamos prosseguir Tem uma caixa de munição ali também Pegar aqui Tem uma caixa de medicamento Olha só Nitro Spike Nós temos vários itens interessantes Nós temos uma porta Vamos abrir a porta Tá rolando um barulho muito estranho Vamos abrir, vamos abrir a porta A gente tava escondendo um barulho de gente Entrou aqui pra um combate Olha só Com muitos inimigos O que é isso? O cara meteu uma bazucada lá Você lembra do brother que caiu aqui antes? Eles não me viram Eu não quero saber o que você fala, cara Melee Combat 2 Eu vou jogar esse aqui Essa habilidade aqui De Melee Combat Pra gente fazer aquela ação ali Caraca, velho A gente já meteu bala nele Nem perguntamos A gente só pegou e deu um tiro na cara dele Você viu o cérebro dele e explodiu Que zica É, mais está vindo É verdade Nós temos uns caras pacíficos Então Esse cara aqui é neutro O Major Vera É nossa amiga Ela tava infiltrada Eu acho Vamos ver Esse cara aqui é Melee Né? Eu conseguiria correr aqui Pra dar uma faca nele Mas não sei se é a melhor coisa Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer É me proteger nesse momento Eu consegui me proteger aqui Eu acho que eu vou vir pra cá Tá rolando uma música bem calma Isso é interessante E eu vou ficar aqui com Emboscada, beleza? Aqui nesse cara Eu conseguiria, por exemplo Dar um tiro lá E ver o que acontece Olha a música, galera Que tá tocando aqui Tá rolando uma música muito suave Sério Vamos lá, dar um tirão aqui Explode ali Meteu fogo no bruxo Eu acho que eu vou me defender Aqui Ou eu conseguiria só me proteger Vou só me proteger Mais defesa Agressivo ao extremo, galera A gente só chegou E deu um tiro na cara Do brother Sem nem querer saber Foi isso que a gente fez Vamos ver Eu conseguiria vir por aqui, por exemplo Esse cara de faca Eu tô usando pouco ele, viu? Eu tô com muito receio de usar ele Vamos ver Eu acho que eu vou vir até aqui, ó Tá? Vai me sobrar um ponto de AP Pra mim dar uma emboscada Ele fica ali agachado Ah, não Emboscada é 3 Aí só se defende Só se defende Eu acho que se eu tirasse aqui Não ia dar dano nesse brother aqui Eu acho O bruxo lá vai morrer queimado Eu conseguiria dar um bom tiro Naquele cara ali Existe a possibilidade De eu matar esse cara aqui Com um tiro Tá? Se eu der esse tiro aqui Talvez ele ia atacar O meu brother E eu Então eu vou dar um tiro aqui Nesse cara Dá um tirão nele Ah, pega aqui o tirão E bate bala nele Ele não morreu Não morreu Mas é suave Se defende Emeter Ai, mano Ai, velho Não Eu vou morrer Ai, que droga Morri O William caiu O William tá caído Hum Eu achei que Se o cara viesse ali Ele já ia dar uma facada Mas Aparentemente tem que estar bem grudado E eu tenho que vir proteger ele Eu tenho que vir salvar o brother O bruxo ali caiu também Eu tenho que vir urgentemente Salvar o bruxo Preciso de um strike Olha só Tem uma habilidade então Que ele carrega E dá um ataque super preciso Eu vou correr pra cá, tá? Eu vou Focar aqui em salvar o meu amigo Uau, mais inimigos Caraca Mais inimigos Rolling shit Eu consigo dar meu kick load Já vi que ali a gente vai perder Oh my god Caraca A gente se ferrou muito, cara A gente se referrou Muito ali, viu? Se ferrou um blaster master Tá O meu kick load Ele voltou pra cá Então Vamos aqui Recoletar aqui Os itens Vamos correr pra cá novamente Basicamente A gente vai vir aqui Pega só esses itens aqui no J A gente percebeu que Os itens não se modificam Se manteve aqui os mesmos itens Então eles não Não alteram Aparentemente Pelo que eu vi Mas o item aqui Ele não grava, né? Então volta pra cá Ok Consigo aqui voltar pra esse bruxo Olha E talvez eu Deva usar as granadas, viu? Eu não tô usando as granadas Eu acho que eu vou utilizar as granadas Dessa vez Vamos lá Open the door É Vai lá Vamos manter Vamos abrir a porta E eu vou chegar Metendo a bala de volta É O cara morreu Eu acho que foi esse bruxo Que tacou o cara lá embaixo Aparentemente Eu vou fazer a mesma coisa Tá bom? Eu quero dar um tiro Na cara dele de volta Esse cara tá muito louco Esse cara tá muito louco Mete a bala nele Já era Não tem choro Esse cara aqui Tá super perturbado Sério E galera Eu tô pensando em trazer Bionf Bionf Isaac O que vocês acham? Curtem Bionf Isaac É Mas está vindo Aqui vai ser uma batalha frenética A gente perdeu O primeiro atentivo Eu vou Já me recuperar Minha vida, tá? Vamos ver Se eu vim até aqui Por exemplo Vou vim até aqui E já vou Colocar uma vidinha, tá? Ok Vou recuperar Ele vai usar ali Os pontos de AP dele Não faz mal Talvez eu não devia ter feito isso Antes de vir pra batalha? Provavelmente sim, tá? Mas don't worry Be happy E eu acho que eu vou atirar No óleo de tanque lá, ó Pra meter fogo naquele cara lá Porque eu acho que esse cara aqui Não vai fugir O cara tá pegando fogo? Tá pegando fogo Que bom É isso aí Vamos agora Manter nos Defensivo Ou Dar mais Vamos guardar mais um Um ponto de AP? Não Vamos nos manter Defensivo O cara ele recuou Mas ele não recuou o suficiente Pra não levar O tiro da explosão, tá? A gente levou bala Isso é uma pena Legal Legal O cara deu tiro nos brother Eu conseguiria vir Batendo nesse cara? Não conseguiria Tá fora de range Mas eu vou vir pra cá Vou avançar um pouco Né? Tá rolando Cara, a música é interessante E vou ficar aqui Numa emboscada Você, meu querido bem Vai dar um tiro aqui, ó Que vai pegar lá Olha lá Esse cara já era O cara já era Olha que delícia E defende-se Deliciosa Hum Tá rolando morte Eu lotei O cara errou O cara errou O cara é vesgo Vesgão O cara é super vesgo Olha, ele teve que recarregar A arma dele Errou muito O cara tá pegando fogo A gente tá jogando muito melhor Nossa, nem se compara, velho Estamos jogando muito melhor agora Viu, galera A gente consegue vir aqui Matando o cara? Não consegue ainda Eu teria que, por exemplo Vim até aqui Vem até aqui E fica Na emboscada de volta Na emboscada Você Eu conseguiria atir em alguém 55 O bicho tá pegando fogo O cara vai morrer sozinho 95 95 é bem Olha esse aqui Vamos ver Se eu clicar aqui E Olha aqui meu range Ele mostra o range Tá vendo? Legal Carregue essa habilidade Com Ataques sucessos Com ataques Que foram bem sucedidos Vamos lá Dá um tirão lá nele Uou Olha só Que legal Eu consigo escolher Onde eu vou atirar Caraca Que massa Então olha aqui A gente pode escolher aqui Arms Que dá mais Bonus damage Eu posso escolher aqui A cabeça Que dá Segunda por cento de distância Que dá 175 de bonus damage Que delícia Tem o body Que me dá Mais 35 Que tem as pernas Eu vou tentar Sertar na cabeça É 50% de chance De dar O dobro de dano Basicamente Vamos lá Vamos ver Vamos ver Olha lá 88 de dano Muito bom Gostei muito Dessa habilidade Se defende aí mano Os inimigos estão chegando agora Chegou mais inimigos É os safados estão chegando O cara tá com uma O cara tá com uma bazuca O cara tá com uma bazuca O maluco tá com uma bazuca Velho Que zica Fuzila ele Foca nele O cara focou no outro Vamos ver Eu poderia Dar uma ruchada Tá Se eu vim aqui ó Ainda consigo Passar nesse cara Era 3 não era É 3 É 3 Então vem pra cá Ok Vem até aqui Se protege Pega a faca E dá nele Mano O cara errou O cara errou o tiro Mano Como que você erra esse tiro O cara é mongol Mongol demais É tipo impossível Errar aquele tiro ali Velho Muito estranho Hahaha Eu consigo usar a granada Por exemplo Conseguir usar a granada aqui ó Isso ele ia ajudar meu amigo Talvez Talvez eu vá fazer isso aqui ó Quer ver ó Eu vou mudar de posição Sai fora Sai fora Sai fora Cara o cara é muito vesgo Eu tenho que gastar 4 pontos O cara é gastar 4 pontos Aqui Do lado do olho é perigoso 4 pontos 4 pontos Vem aqui Corre aqui Ok E agora Eu quero usar a granada Aí Diminuiu meu range Diminuiu meu range É sério isso Que eu fiz essa mongolejada Eu fui ajudar o cara E eu fui pra mais longe Eu sou demente mano Holy shit Holy shit Dá uma evasão significativa Melhor Eu queria poder voltar no tempo E refazer a cagada que eu fiz Mas eu não posso Holy shit Vai lá Vou jogar aqui em mim mesmo Então Smoke grand Olha lá O cara errou O cara errou Ele é pior do que eu O cara Olha Nossa Velho Não Como assim Como assim mano Se eu fugir Será que ele me dá uma facada nas costas Eu não tenho certeza Mas eu vou ter que descobrir Não Ele não me dá uma facada nas costas Se eu fujo Tive que fugir cara Fui obrigado Dois vesgos Um mais vesgos do que o outro Como é que eu tirando esse cara aqui Como é que eu tirando ele Não morreu O cara ficou com dois de vida O cara ficou com dois de vida Eu tô cagado Eu tô cagado Eu tô muito cagado Sério O cara acertou o bruxo aqui atrás Caraca É muita pancadaria Não 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 Tá O cara pegou ali Esquiva Legal Obrigado Obrigado cara No double kill Eu preciso que você venha e faça isso Meu amigo Vai lá É contigo Tafarel Vai lá Aí E esse aqui É 5% de sangue Dá porrada Dá porrada 59 59 59 Se eu errar Eu morro Se eu errar Eu morro Se eu errar É brincadeira Não é Se eu errar Eu morro Só pode ser zoeira Cara Só pode ser zoeira Dá soco nesse cara Caraca Que Zica Que zica Que zica Tá A gente upou Pelo menos Vamos desoiar aqui O primeiro level Que a gente upou A gente pode upar as skills Sniper Rifle Nossa Beijabundas Upa aí o Sniper Rifle Por favor Vou lá Upa Geral Sniper Rifle Fechou Confirmar Ok Confirma ali E vamos ver As skills dos outros Brothers também Troca pra ele As skills dele Melee combats Caraca Eu não sei se Sneaking Sneaking é legal Armas automáticas Big guns Vou falar Melee Melee Vamos lá Confirma Bom Caraca Mas foi muito louco Foi muito 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 doido Isso aqui tá Censura Usa aí mais um Mais um medkit Essa aqui com certeza Foi Nunca vi tanta Vesguice Como foi Essa aqui Cara Os caras na frente Andando porrada E os caras errando Olha eu peguei ali Uma munição pelo jeito De Onde que tá Munição aqui Lari Lari Team Can Olha aqui ó Um rocket Yes Que safado Que safadinho Olha aqui tem um Tem um kit médico aqui Mas foi tranquilo galera Nós estamos jogando Um jogado difícil Mas como deve ser No início do game Deve ser por isso Que tá fácil Tá Vamos lá Tem aqui a munição Várias balas Temos aqui Corpos Vamos lutear o corpo Tem mais algum corpo A gente pode lutear Não Aparentemente eu não Tem um brother aqui Caído Ele vai querer Conversar com ele Não importa Dane-se Não quero saber Do segredo Valeu Onde está Essa Angela ali Vamos ajudar ela Judamos ela Com a dor dela Matamos ela Ela tava sofrendo Você tava sofrendo Matei você Pra você ficar de boa Caraca Que errado Mano Conseguimos aqui ó Nós temos aqui então Uma arma Tá Que joga Bazuca Isso é interessante Nós temos aqui Uma calcinha Vou colocar aqui Nós temos aqui Bunda Bunda dura Bunda dura Rupada Vamos colocar aqui a arma dura E essa arma aqui ó Ela tem Ela requer Dois automatic Rippons Que a gente não Não tem essa habilidade Nem nesse brother E nem nesse brother aqui Interessante E a bazuqueira Ela precisa de um Em explosivos Olha que interessante Haha É essa arma Que joga bazuca Galera Uma arma Que joga bazuca É bazuca Explosão Narnia Braus Olha lá Olha um gatinho Olha aqui Mais uma Rakt Tem até que negócio de falando Eu consigo usar a habilidade dele De domesticar os pets Hum Eu consigo conversar Com os pets Meau Ganha XP Eu conversei com o pet E ele estudou um pet nosso Olha que legal Ele vai nos seguir agora Vai nos seguir Que interessante Medical Olha Haha Drogas Ô louco bicho Sai fora Diga não as drogas Galera Vamos pegar aqui Só pra jogar fora Na leixeira depois Nós temos um cadáver Ali na esquerda Interessante Caraca Esse jogo aqui é fantástico Muito bom Muito bom Muito bom E você O que você achou Nesse jogo Espero que você esteja gostando Tanto quanto eu estou Se você quer ver mais esse jogo Você tem que ir lá Escrever nos comentários Pra gente trazer mais esse jogo aqui Se não Venha com a gente Que a gente tem vários outros jogos Muito irados De qualquer forma Você tem que vir comigo Porque é nóis que voou E eu tinha quase estrada Aí Então Dá-lhe Mano Siga Segura 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 ждura Segura Então Segura